O vereador eleito na última eleição, já com iniciativas importantíssimas ali na Câmara. Preste atenção, é a renovação da política que na legenda do Pistol nos ativa com o partido com vocação de grandeza. Ali naquela mesa, os materiais que nós estamos distribuindo aqui, não sai daqui sem levar para casa. Vejo aqui que tem um material novo, recém saído da gráfica, do deputado Elomar Coelho, que sempre está aqui e daqui a pouco estará. Com o livreto, que nós chamamos de separata, do Chico Alencar, e convocatórias para algumas atividades, como essa que está naquela placa ali, aproveite para convidar a todos. O importantíssimo assunto, reforma da Previdência, vai ser tratado hoje por uma estudiosa, talvez a mais capacitada sobre esse assunto na realidade brasileira, Denise Gentil. Segunda-feira, 27 de março, às 18h30, no gabinete do Chico ali, na Joaquim Silva, 56, sexto andar. Agora, vamos ouvir uma voz que a gente chama com grande alegria, toda vez que ele pode vir aqui. Porque a sua agenda é complicadíssima, ele que foi o nosso candidato, uma campanha memorável, agora deixou a barba crescer para enfrentar aí as intempéries e dificuldades para o governo. Marcelo Freixo com vocês. Obrigado, Léo. David, querido, companheiras, companheiros, é sempre muito bom e é sempre muito energizante fazer com que a gente possa estar em praça pública, possa estar encontrando as pessoas. Nenhum outro partido hoje no Rio de Janeiro consegue semanalmente estar em praça pública com seus parlamentares, prestando conta do que é a nossa obrigação. Isso aqui tem muitos anos, né, Léo? Sei lá quantos. Enfim, talvez mais de 20 anos. Certamente mais de 20 anos em praça pública no mesmo lugar, dando contas do que a gente faz no parlamento, do que a gente faz nas lutas. E isso é muito raro na política hoje. Que bom que o pessoal consegue estar toda sexta-feira aqui. Eu gostaria de ver mais vezes aqui no Lume, mas a agenda como líder da bancada na Assembleia Legislativa enfrentando um governo tão desastroso, tão criminoso como esse governo do PMDB. Muitas vezes a gente não consegue estar toda sexta-feira aqui, mas a bancada de vereadores, que eu tenho muito orgulho de estar aqui o David, mas nós temos ali seis vereadores eleitos e sem dúvida mudaram completamente a história da Câmara de Vereadores. Mas a Câmara de Vereadores terá muito trabalho pela frente, não vai poder se ausentar das coisas que se ausentam com tanta facilidade assim, porque tem uma Câmara ali de vereadores eleitos pelo PSOL que é muito atuante, assim como na Assembleia Legislativa. Mas eu quero dizer, eu vim aqui fundamentalmente, sim, somos, somos comunistas. Pode vir, pode vir. E aí, século XXI, né, eu quero essa acessão. Século XXI. Vamos lá. Tem alguém que tem saudade da ditadura, assim, mas a Praça Pública é isso, né? A Praça Pública, a maravilha da Praça Pública é isso. Sensacional. Um beijo pra você. Um beijo. Um beijo grande. Um beijo. Fica bem. Ah, eleitor do Bolsonaro, tinha que ser. Vai, vai estudar. Enfim, mas... E aí o que acontece, fundamentalmente, mas é isso, a rua tem espaço pros fascistas, né? É a política que não deve ter, porque o fascismo tem um peso na nossa história muito forte. E a gente enfrenta nas urnas e enfrenta nas ruas, o que deve ser derrotado historicamente. Esse país tem uma história de ditaduras e a gente não pode achar normal ou natural as manifestações fascistas. É importante que sejam derrotados, porque são homofóbicos, são violentos, né? São, enfim, absolutamente comprometidos com o que há de pior, as forças mais conservadoras, retrógradas e criminosas do país. Mas serão derrotados, né? Fascistas não passarão. Então, é isso. Não tem problema nenhum. E a Praça vai enchendo de gente boa e os fascistas passam rápido, assim como na história. Mas eu tô aqui hoje, gente, tem muitos assuntos, eu queria muito falar da CPI, mas eu acho que o querido Leomar daqui a pouco pode falar. Mas tem um assunto que eu queria me dedicar hoje aqui na Praça, Leão. Porque tem horas que a gente fala assim, bom, o Rio de Janeiro com o governo PMDB chegou no fundo do poço. Tem horas que você olha, não pagou o décimo terceiro, aposentado e pensionista, salário, enfim. Tem as universidades sucateadas, as escolas, a saúde, chegamos no fundo do poço. Eis que vem um pezão e pisa no poço e o poço afunda um pouco mais, né? Não há fim do poço com o pezão como governador. Não há mais condição desse sujeito governar o Rio de Janeiro. O que ele fez de ontem pra hoje é uma das maiores covardias que eu já vi um governador fazer. E, na verdade, além de desonesto, é um trapalhão. É um trapalhão. Ele acaba de tomar a declaração, não sei se todo mundo aqui está sabendo. Nós temos no Rio de Janeiro três universidades estaduais. A UESO, a Universidade Estadual da Zona Norte. Nós temos a UENF, a Universidade Jornal do Norte Fluminense. Nós temos a UERJ, sem dúvida alguma mais conhecida delas. A UERJ, que é um patrimônio do Rio de Janeiro. É bom avisar pra você, pezão, que a UERJ não pertence a você. Você é um governador que passará, aliás, provavelmente, passará e vai pra Bangu. Não é assim que você deixar de ser governador. Porque você não foi preso até hoje, porque você exerce o cargo de governador. Não porque a gente não tenha tentado caçar você, porque a gente caçou a sua chapa, inclusive, pezão. Mas você recorreu no TSE. Porque você já foi eleito de forma desonesta, através das relações pra lá de suspeitas, com determinado setor do empresariado no Rio de Janeiro. Mas eu não tenho a menor dúvida que o seu destino é o mesmo do seu sócio, Sérgio Cabral. Você será preso, em breve, por um governo absolutamente corrupto do Rio de Janeiro. Mas enquanto você não é preso e governa o Rio de Janeiro, você vai fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Grande Glauber, chega pra cá. O que eles estão fazendo hoje com a UERJ é um crime. A gente precisa entender que o que acontece com a UERJ hoje não é um problema de quem estuda na UERJ, de quem dá aula na UERJ, ou de quem trabalha na UERJ. Todos nós precisamos lutar pela UERJ. Todos nós vamos lutar pela UERJ. O que eles fizeram agora foi o seguinte, o Poesão declarou que vai cortar o salário, não sei se você está sabendo, amigo, o Poesão declarou que vai cortar o salário dos professores e funcionários da UERJ que estão em greve. E esse dinheiro, 30% do salário, e esse dinheiro ele vai nos aplicar na UERJ. Eu não sei se é um deboche, se é só imbecilidade, eu não sei o que acontece com o governo, se é delírio, não, o que está acontecendo com o governo do outro. Mas tem alguns recados que vão ser dados para o governador. Poesão, a UERJ não está em greve. Como é que você vai cortar o salário de alguém que está em greve se a greve não existe, Poesão? Porque é um trapalhão, pestalhão, é um negócio inacreditável. Não há greve na UERJ. A UERJ não está funcionando porque não tem condição de funcionar. Como que o governador, que faliu a UERJ, que deixou de investir o que tinha que ter investido, acha que a solução para resolver o problema de uma das maiores universidades do país é bom dizer que a UERJ é considerada a oitava melhor universidade do Brasil. A UERJ é considerada hoje, apesar do PMDB, a UERJ é considerada a oitava melhor universidade do Brasil. Tem um trabalho de excelência, de pesquisa, de extensão. Não tem como pensar o Rio de Janeiro e o desenvolvimento do Rio de Janeiro sem pensar uma universidade pública de qualidade transformadora da realidade que pense a realidade, que transforma essa realidade. A UERJ tem 35 mil alunos, dos quais 10 mil são cotistas. A UERJ inaugurou a política de cotas no Brasil, é absolutamente revolucionária, é bem sucedida. Tem professores renomados de todas as áreas. Apesar do desmonte sofrido pela UERJ nos últimos 10 anos do governador Sérgio Cabral e Pezão, sucessivamente o orçamento da UERJ é cada vez menor. O Cabral, no início do seu desgoverno de 2007, entrou com uma ação de inconstitucionalidade e não permite, até hoje, que a Constituição do Rio de Janeiro seja cumprida, o que afeta as universidades. A Constituição do Rio, muita gente não sabe disso, A Constituição do Rio de Janeiro garante que 6% da receita corrente líquida seja aplicada nas universidades. 6% da receita corrente líquida nas universidades. O governo do Rio de Janeiro nunca cumpriu a Constituição. Se garantisse isso, nós teríamos um orçamento hoje da UERJ 3 vezes maior do que você tem. E olha que quando a Constituição foi feita, garantindo os 6% da receita corrente líquida, só existia o ERJ e o Glauber. Agora você tem 3 universidades e mesmo assim o orçamento seria maior. Isso daria para a universidade, isso daria para a universidade a chamada autonomia universitária, que é o que a universidade está pedindo. A solução é mais verba, é mais investimento. O governador Pesão declara ontem que o que ele vai fazer na UERJ para solucionar o ERJ é cortar salário e o professor... Pesão, o professor não recebeu o décimo terceiro, o professor não recebeu o salário de fevereiro. Como é que você vai cortar algo que você não faz assim, competente? Não tem cabimento, é de uma covardia, é de uma atrocidade monstruosa. Ontem teve uma passeata de professores, funcionários e alunos da UERJ, pedindo mais no lugar de receber os profissionais, no lugar de receber a universidade, tratar com respeito, de pensar no plano de recuperação da UERJ. Não! Ele é uma ameaça! Ele é violento com a universidade, ele está sendo violento com o Dr. Pesão. Você declarou guerra e a gente está declarando guerra a você a partir desse momento na defesa da UERJ. Você não vai ter um dia de sossego enquanto você não tirar essa medida absurda, grande Vitor. Não é possível. Não tem greve para cortar salário. A UERJ não funciona hoje porque o elevador não sobe e não desce. Porque não tem empresa de limpeza. Porque o corrupto do governador não paga as empresas para limpar a universidade. Não tem banheiro. Muitas vezes não tem água. A universidade hoje está fechada, Pesão. Porque o reitor da universidade, eleito, diz que a universidade não tem condições de funcionar. Como que o governador anuncia que para a universidade funcionar, que o próprio reitor diz que não tem condições de funcionar, porque é perigoso, inclusive. Ele diz que vai cortar o salário de professor e funcionário. É um covarde. E tem mais. Viu, Chico? Ele diz o seguinte ainda. Vamos fazer uma auditoria na UERJ. Pesão, sinceramente, você é um brincalhão. Você quer fazer auditoria, Pesão? Eu queria te fazer uma situação. Faz uma auditoria no Maracanã. Faz uma auditoria no Maracanã, porque talvez você declare a sua própria prisão. Faz uma auditoria na linha 4 do metrô. Faz uma auditoria no ponto da Vila. Ou deixa a CPI que o Tarcísio Mota apresentou para a bancada do pessoal na Câmara. Faz uma auditoria na UERJ. Faça. Faça da UERJ. Mas faça e torne transparente. Porque a declaração do governador aumentou muito o orçamento da UERJ. Não aumentou, Pesão. Porque, na verdade, você sempre investiu menos do que ele via. E foi na justiça. Se o concurso público fosse feito, porque era um processo perverso, Chico, de terceirização, de precarização do trabalho. Que, aliás, vocês têm muito a falar sobre isso. Glória a ele, Chico. Ora, então não tem sentido algum você dizer que o orçamento da UERJ hoje é incompatível, porque ele ainda é muito inferior ao que deveria ser. Então a gente está aqui em praça pública, todas as bancadas do pessoal de vereador, deputado estadual e federal, em solidariedade, em luta conjunto da Universidade Estadual de Janeiro, a todas as universidades. É inadmissível que o governador Pesão tome essa atitude covarde. Aliás, a dívida da UERJ é de 350 milhões de reais. Viu, Pesão? A dívida da UERJ é de 350 milhões de reais. O seu amigo, Sérgio Cabral, que está em Bangu, aliás, o Sérgio Cabral está em Bangu respondendo por informação de quadrilha. Você sabe qual era essa quadrilha, não é, Pesão? Outros virão. A dívida de 350 milhões. Foi, de alguma maneira, repatriado para o Estado, já... Então, só o que já se descobriu do Cabral, pagava por... Está aí, Pesão, um caminho que talvez fosse o mais digno... ...para você tratar a UERJ. Pegar o que seus sócios roubavam... ...a universidade pública, que tem retorno para a população, porque tem o Pedro Ernesto, tem a escola de... ...de Caxias. A UERJ não é só o Maracanã. A UERJ é fundamental para o Rio de Janeiro mais justo, para o Rio de Janeiro mais igual, para o Rio de Janeiro mais democrático que a gente quer. ...a alunos, professores e funcionários da UERJ. A UERJ não pertence a qualquer governo. A UERJ pertence ao Rio de Janeiro, pertence à população. E é uma história de absoluta dignidade com a UERJ pública. É inaceitável. O governo fez a banca... ...a telemar pela bancada, a gente foi rápido. E a gente está dizendo assim, eu não sei... ...a primeira maneira, esse desgovernado governador, vai ser provavelmente será por decreto. Eu já estou anunciando que, por causa do PSOL, com um decreto legislativo, vamos lendo esse decreto e vamos para a rua com a licinatura e vamos levar as pessoas para a porta. É por... ...se afastar do povo. Não tem problema. A população é grátis, porque dentro do parlamento o pessoal estará lá para fazer a luta justa e tem que ser feita. Parabéns à UERJ, parabéns aos professores, alunos e funcionários. A luta continua. A UERJ é do Rio de Janeiro, fora o Pesão. Obrigado, gente. Muito bem, Marcelo Freixo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.